Ah, que... Não! Tira a mão da cara! Gente, que raiva é essa? Oi pessoal, eu sou a Julia, eu tô aqui com a produção E eu vou apresentar o nosso projeto, vem com a gente Então, o nosso projeto é o projeto EJA ESA, jovens em ação E ela é o que falou Você dá um sorrisinho Eu também A você é a pistola, tá aí Vai que tá O projeto ESA, jovens em ação Ele foi criado, a ideia toda foi dos diretores e coordenadores Que quiseram aproximar nós, alunos, das redes sociais da escola Que disseram que a gente promove isso Porque às vezes é o marketing que tem esse contato com os pais Com as pessoas que tem interesse na escola E fica muito formal, sabe? Não tem aquela mão do aluno Pra mostrar o que realmente acontece aqui dentro da escola Então, o Cleverson veio até a gente e explicou esse projeto E aí, tipo, algumas pessoas gostaram bastante da proposta Algumas ficaram meio em dúvida se ia dar certo ou não Mas a gente tá pondo em prática e a gente acha que vai ter, assim, um bom futuro pra ele Acho que vai crescer e vai dar certo Então, o grupo até agora tá composto de sete pessoas E a gente tá trabalhando, tipo, muito... muito... muito à vontade Porque a gente gostou da ideia e a gente quer que aconteça Então, Cleverson, fala pra gente o que você acha Qual o futuro desse projeto que você acha que vai dar? Vai dar muito certo, vai envolver os alunos na ação da escola E pode motivar outras escolas, né? Outros alunos de outras escolas a tomarem iniciativas semelhantes É, essa é a iniciativa que as outras escolas podem fazer A gente pode conversar, a gente pode gravar vídeos juntos A gente tem uma ideia pra um grande futuro deste projeto Então, eu gostaria de convidar vocês pra participar desse projeto Vem fazer parte do EJA, se inscreve aqui no canal Dá o seu joinha e aguarda que o próximo vídeo, ó, já tá pronto Se colocar em câmera lenta, já parece legal o travesseiro Tchau, tchau